Dormir bem está totalmente relacionado à qualidade de vida do ser humano. O sono é um processo vital para o organismo, um importante aliado responsável por manter saudáveis diversas funções biológicas, além de proporcionar equilíbrio físico, mental e químico. É notório o quanto os transtornos mentais estão relacionados aos transtornos do sono e vice-versa. A gente pode falar aqui de dois exemplos clássicos, que é a depressão e a ansiedade. Então, quando a pessoa desenvolve um transtorno ansioso ou depressivo, invariavelmente ela vai ter alguma questão relacionada ao sono, que pode ter sido um precursor da doença ou um fator que vem desencadeado também pela doença. É durante o sono que sintetizamos tudo o que foi vivido no decorrer do dia. Daí a importância de cuidarmos dos quatro pilares fundamentais para uma rotina de vida equilibrada e saudável. A gente tem que olhar que a saúde mental é multifatorial. Então, a gente tem que colocar saúde física. Saúde física, a gente entende que a gente tem que ter uma boa qualidade do sono, uma boa qualidade da alimentação, uma boa qualidade de exercício e hidratação. A gente tem que pensar que a saúde mental também está relacionada aos cuidados diretrizes da saúde mental mesmo, a terapia, o que a gente faz, como a gente se cuida, como a gente se vê, as nossas emoções e sentimentos. A gente tem que pensar que a saúde mental também está ligada à espiritualidade, não necessariamente com religião, mas como eu me porto nesse mundo onde eu vivo, como eu sou grata ou como eu reajo às situações. E também a saúde mental está ligada à energia, que é como eu mobilizo todo o meu conteúdo interno, meus recursos, para que eu possa ressignificar as emoções e os sentimentos que eu tenho. O tempo ideal de descanso por noite varia para cada indivíduo. A recomendação da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos é de que adultos entre 18 e 64 anos durmam de 7 a 9 horas diariamente. Porém, pesquisas apontam que 65% dos brasileiros não dormem bem. Por isso, a psicóloga Gisele ressaltou a importância de se atentar ao tempo de tela, especialmente nas duas horas que antecedem o repouso e também deixou uma dica importante para você. Tenha rotina, né? Tendo rotina, praticando a higiene do sono, permaneça nela, não é um dia, dois dias, é a vida toda. E assim a gente consegue ter um padrão mais adequado. Além disso, obviamente, a terapia. Terapia hoje, como a gente vinha falando um pouco antes, ela é fundamental para todos. Ela não está no padrão curativo. Não espere ter problemas para você procurar a terapia. Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito voltada a esses padrões cognitivos de como eu penso e como eu me comporto. E como então eu posso transformar isso de forma melhorada no meu dia a dia. Óbvio que existem outras frentes, outras linhas terapêuticas, mas a mais indicada, por exemplo, para transtornos de humor e transtornos do sono, é a terapia cognitivo-comportamental. E, por último e não menos importante, né? Trabalhar esses pilares que eu falei. Saúde física, mental, espiritual e energética. Você conseguindo englobar a qualidade de vida nesses quatro pilares e ter uma rotina, a tendência é que evite-se ter problemas emocionais e, com isso, também problemas de desordem do sono.